A Galinha Ruiva, de André Kugan Breitman Em um sítio distante daqui, os bichos viviam livres e bem satisfeitos da vida. Um dia, uma galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho. Era graúdo e amarelinho, e a galinha pensou logo em plantá-lo para depois obter uma colheita farta. Foi correndo ao encontro de seus amigos e perguntou Quem quer ajudar-me a plantar este grãozinho de milho? Mas os bichos não estavam nem um pouquinho interessados em arar a terra para depois semear e, ainda por cima, cuidar da plantinha que ia nascer. — Eu não quero! — respondeu o pato. — Nem eu! — disse o gato. — Muito menos eu! — concluiu o cão. A galinha ficou muito aborrecida, mas não desanimou. Resolveu plantar o grão de milho mesmo sem a ajuda dos companheiros. Escolheu um lugar com a terra bem fofa ao lado do galinheiro. Depois, ciscou o terreno até cavar um buraquinho. Colocou a semente e, finalmente, cobriu-a com a terra remexida. Todos os dias, a galinha regava a terra com cuidado para não desenterrar o grão de milho. Logo, a semente começou a germinar. Quando a galinha ruiva viu as primeiras folhinhas brotando da terra, foi correndo limpar o terreno do mato que havia crescido. Passava grande parte do dia a bicar as lagartas e os bichinhos nocivos à plantinha. Assim, o pé de milho cresceu forte e viçoso. Algum tempo depois, nasceram muitas espigas. Quando o milho ficou maduro, a galinha ruiva chamou novamente seus amigos e perguntou. Quem quer ajudar-me a colher as espigas de milho maduro? Mas a pobre infeliz recebeu a mesma resposta de todos. Eu não! Muito bem! Pensou a galinha. Dito e feito, ela passou o dia inteiro trabalhando na colheita do milho, enquanto os outros bichos cochilavam à sombra das árvores. Chegada a hora de debulhar o milho, a galinha ruiva tornou a perguntar se gostariam de ajudá-la. Desta vez, entretanto, a coitada nem recebeu resposta, pois estavam todos com muita preguiça até para falar. Então, a galinha ruiva pegou as espigas e passou outro dia inteirinho extraindo os grãos de milho dos sabugos. Depois, fez uma nova tentativa. Quem quer ajudar-me a levar o milho ao moinho para ser moído e virar fubá? Eu não quero! Respondeu o pato. Eu também não! Disse o gato. Nem eu! Concluiu o cão. É claro que a galinha não teve outra escolha, senão a de levar o milho sozinha ao moinho e moê-lo sem nenhuma ajuda. A pobre trabalhou com afinco até moer o milho todo. Quando voltou do moinho com o fubá, pensou em fazer um bolo. Perguntou. Quem quer ajudar-me a fazer um bolo com este fubá? Novamente, porém, os bichos se recusaram a prestar alguma ajuda à galinha ruiva. Mais uma vez, lá se foi a galinha fazer tudo sozinha. Bateu os ovos com o fubá até a massa ficar bem lisa e fofinha. Untou a forma e colocou o bolo para assar em forno quente. Depois, quando viu que o bolo já estava crescido e douradinho, a galinha desligou o forno e esperou que esfriasse. Ao retirar o bolo da forma, no entanto, um cheiro gostoso invadiu o ar. Os bichos do sítio ficaram com água na boca e foram correndo ver de onde é que vinha aquele provocante aroma. Ao vê-los tão entusiasmado, a galinha ruiva perguntou. E agora, quem vai querer comer o bolo, afinal? Eu aceito um pedaço, disse o pato. Eu também quero, emendou o gato. E eu também, disse o cão. A galinha ruiva arrepiou as penas e cacarejou. Pois saibam que não vão provar nem um pedacinho, seus preguiçosos. E repartiu o bolo com seus pintinhos. Assim, o pato, o gato e o cão aprenderam que, sem trabalho e cooperação, não se ganha nem um quinhão. E assim termina a nossa história de hoje. Um grande beijo e até a próxima história.